Quem conhece essa? Vamos cantar junto aí Vamos lá cantar comigo Estava caminhando pela praia E olhei o mar Vi as caivotas no horizonte O vento soprava a minha fronte E o sol a brilhar Senti que as ondas tocavam nos meus pés E perguntei Se não era ali que ele estava A pessoa que lhe procurava A figura do rei Pra minha surpresa eu ouvi uma voz me chamar E essa voz me trazia uma paz Uma coisa tão boa Eu não sei explicar E quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz E saber quem era aquele homem E essa voz me falava Que ao seu lado eu estarei La uê, la uê, la uê, la uê La uê, la uê Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê